É aceita sempre, aceita a gente ter vida. Se você está dentro do mundo de Water Sport, você tem que ter essa manutenção. Mas o caso de Jassabra, não tem nenhuma máquina com manutenção, nem que trilha da pôtreia, nada disso aí. O que passa com Jassabra, é uma negligência, uma floridade, um, um, como você diz, trabalhar desordenadamente. Então, o que passa, o que passa é trabalhar para nós. Se você trabalhar, você trabalha com a maneira que você está. Naturalmente, eu tenho gasto. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Você está com a maneira constante? Constante, constante. Você está com a maneira mais fácil, e nunca de minha vida, não há um acidente assim no marroz. Então, percebem-me de visão. E na rua. E na rua. De película, sim. De película, sim. É isso aí, para mim, para mim, como eu estou. Agora, o que é uma preocupação? O tubo do trailer passa para o trem, então tem o auto da senhora. Uma senhora, uma senhora. Então, o tubo que eu estou, ela passa para a right-handa, ela vai teame-mei, então ela dá-l de um chal-seed na bisame. Então, eu tenho um chal-seed para trás. Ela saque foi? Ela saque foi também. Ajá. Agora, vamos suponê... Su ajuda de um auto. Não, não. Vamos suponê... Ajá, vamos suponê que su ajuda de um auto. Mas vamos suponê que um turista está vindo de Guacamaya, of the Gold Coast, Tierra del Sol, whatever está vindo para a beach. Então, o que acontece com o turista? Agora, que o turista está morto, sua bebe está morta, atrope, não está de uma luz negativa atrope. Negativa. Para Kiko, para sobre a pessoa que está traje com o trailer, não está hack e hatch, não tem o tubo que está aguantando e botando arriba de... Bota como me diz aqui, men? Ah, sim? O trailer tem o caminho que a hora que o boto chega, bota a winch, bota a pegue, bota a track, bota a segurar e bota... Bota a segurar e bota também pega e não. E está movendo um caminho, bota a pôr o clip e não está queda. E, por isso, mas tem duas cadenas? Bota, tem duas cadenas, com o botinho com o hack, se você vai no bumper, botinho com o hack. Plus, bota a hitch, com o botão serele, com o outro lado de o trailer para um caminho. Agora, se o trailer quebra, o trailer está quebra para e não, a fita está ronca e não. Mas o botão está saindo bula, vai com o tubo, vai 30 de outro de gente, é coisa de uma película, é coisa de outra. Sim, sim. Bota como me diz? Agora, a bota que trabalha desordenadamente, a bota não tem várias consequências. Bota como me diz? Porque o que acontece? A troca, a cumprida, é coisa de medida. Então, cada vez está castigando, está castigando. Ah, algo que passa mal com o outro esporte, vão castigar. Vão castigar. Bota como me diz? Então, se o botão trabalha bom, a nós tem várias. a gente não sabe se não vai quedar atrás. Bota como me diz? Porta, não vai entrar um parê, um, portar um anha, não vai quitar, mas a senhora não vai dizer, não vai ficar facioso, não vai ter roupa gasto, não vai. Há problema de queda. E é isso. A gente não vai quedar com ele. A nós, a gente está atrás todo dia, quando tem anha, a gente tem bebida, porque sim. Bota como me diz? Então, o que acontece? A gente não, a rotonda de merda, para descer pida, caminha de um slip-em polícia, não vai ter roupa duro, para ir embora para a cidade, não vai ter uma vitória de outro. Bota como me diz? Então, o que acontece? A gente não vai ter nervos, o que não está bom. Então, a gente não vai ter sugerência, seja o departamento, de DTI, que está controlando com ele, ou a polícia, põe bem com lei. Tudo o trailer, mas tem o número, a companhia, o trailer. Ou o número de donos. Então, a hora que nós estamos trabalhando, eu vou mandar duas pessoas, do departamento de DTI, e dizem para, não vai ter o trailer. Isso aqui não está bom. Isso aqui não está bom. Quita a coisa. O APC não está bem, mas não vai ter. Bota, não vai ter o trailer, não vai ter o winch, não vai ter o tubo, não vai ter a cadena, não vai ter o rack, não tem nada. O Bota, o Bota, o Bota, o Bota, o Bota, o Bota vai ter o dia, todo dia, pero o Bota vai ver nada, esse aí não está bom. Se a mim vai ver algo, a Bota vai ver nada, ah, também vai fazer o leio. Sim, sim, não vai fazer o leio. A Americanícia viaja acaba. A pessoa aí, esse é meu amigo, fica bem, não conhece meu amigo, mas conhece outros, dure-lama, nós está conversando, mas ele vai ter o дело, mas a Americanícia viaja acaba. É coisa aqui, e Bota vai ter inconsequei, Eu estou trabalhando desordenadamente. Tem dia que eu estou trabalhando. É quando eu tenho um código normal todo o dia, então eu não estou ponendo a atenção máxima de parte de segurança. Eu estou com a manhã, então o que acontece? Eu vou avisar, eu vou avisar, tem algo contra mim. Eu não quero entrar em detalhes. Eu tenho um departamento, eu tenho que ver. Eu estou enviando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando de cima. Arriba-me. Eu imagino um boto, um trailer, então eu vou botar as estrandas de Bocas, de Opal, eu vou botar 300, tem a red escala, Arriba-me. Eu tenho um asfaltado aqui. Então eu não vou avisar, eu não vou avisar nada. Agora eu vou avisar, eu não vou avisar nada, eu vou avisar assim.